Diretamente do Paraná, de Curitiba, junto com Catherine Hill, eu gostaria de convidar ao palco o maquiador, trazendo o tema maquiagem, além da vaidade, as cores da vida real com Catherine Hill, o hair, stylist, make-up, Beto Bravo! Boa tarde, muito obrigado por vocês estarem aqui, muito, muito obrigado, quero fazer rápidos agradecimentos antes da gente começar a nossa apresentação, primeiro de tudo agradecendo a quem vocês deem o nome, eu chamo de Deus, que nos trouxe o conforto e na saúde para estarmos aqui hoje fazendo essa super festa, muito obrigado! Ela me perguntou, a Fernanda é maquiadora também, e ela me perguntou assim, por que você me escolheu? Diz, porque eu preciso de gente de verdade Porque o que tem de melhor não está aqui, não está aqui, está aqui E só quem sente isso maquia, gente, é só quem tem isso, Catherine Hill é vida real, Dancos Médicos é vida real, vocês são vida real A gente construiu na Fernanda, a pele, a cobertura foi toda feita com corretivo Quando você recebe um produto, às vezes você diz que não tem, ou a cobertura não é desejada, ou o pigmento não é desejado Ou então você pensa que o produto tem textura demais e você quer uma pele suave Não vou dizer para vocês que isso é uma pele tão suave Só que quando o maquiador chega no palco e pega aquela modelo de uma pele incrível, não sente nada E aí ele fala assim, não, não passa muito produto, é só um primicinho, uma basezinha, um tonalizante Aham, vai maquiar minhas clientes assim para ver o que a gente consegue ter resultado Não dá E eu brinco sempre que as minhas clientes, lá em Curitiba pelo menos, elas gostam de tudo Produto mesmo Elas tiram maquiagem, assim Não tem nada de removedorzinho, ela gosta de muito produto E mesmo quando você tem, nesse caso aqui, muito produto, que foi o que nós colocamos Toda a pele foi feita com corretivo e hidratante Caterina não tem base? Tem, gata, tem uma infinidade de possibilidades Uma infinidade E todos eles são misturáveis, o que é mais bacana Com a exceção do produto novo, incrível, Bapone, que foi lançado agora, que não vai em cima de produtos a base de água Tudo pode ser tudo E todos os produtos você aplica onde você quiser, onde a sua criatividade te levar Quando eu pego uma mulher voluptuosa, com formas maiores, eu não afino o rosto E não pode Como é que eu vou colocar um rosto fininho, com um pouquinho, né? Um rosto 34 no manequim 38 Não rola Gente, o que eu tenho aqui, essa cabeça, é desse corpo Eu não posso encher de blush, carregar de contornos, fazer uma iluminação profunda Ou ainda esquecer da questão dos temperamentos do visagismo E tirar essa mulher do organismo que ela é hoje Que é uma mulher voluptuosa E querer reduzir tudo isso, não existe Eu preciso só aplicar um pouquinho de corretivo escuro Sobre a pálpebra que já está maquiada Está aparecendo aí? Eu preciso que eu tenha um produto que me dê aderência ao próximo passo E eu quero fazer uma gracinha E eu quero fazer uma coisa Que mulher linda Exageradamente linda I'm all on Badabes, Badabes, no trouble I'm all on Badabes, Badabes, no trouble I'm all on Badabes, Badabes, face, 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 face I'm all on Badabes,ไดl's Corrections, hey! Se inscreva no canal 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 No matter E aí 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 E aí